Olá pessoal, é com um barulhinho de chuva ao fundo porque está chovendo nesse momento, não sei se dá para ouvir daí do vídeo, mas hoje eu vou falar sobre melatonina. Bom, você aí que está em busca de saber mais a respeito do que se trata a melatonina e as funções da melatonina para o organismo, chegou ao vídeo certo. Antes deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, se você não conhecia este canal, faça sua inscrição, eu sou nutricionista e compartilho essencialmente aqui sobre saúde, sobre nutrição também, é claro. Bom, aí na tela vocês acompanham essa imagem, a fonte está logo abaixo, é uma fonte aí publicada em 2019. Aqui a gente tem as funções, daqui a pouco eu vou descrever melhor, mas antes vale a pena falar, é claro, sobre a parte da introdução, do que se trata a melatonina. A melatonina, basicamente ela é considerada um neurohormônio ou ainda uma substância com ação hormonal. Existe a produção endógena, ou seja, o próprio organismo produz a melatonina, porém também podemos obter a melatonina de forma exógena, isso mesmo, de fora. A gente pode obter pelos alimentos, então a sua dieta pode ajudar bastante em otimizar as ações da melatonina, desde alimentos que contêm a melatonina ou precursores da melatonina, esse é um ponto já aí. Além da possibilidade de trabalhar com a suplementação também direta de melatonina, inclusive é um suplemento seguro, mas é claro que tem que ter uma prescrição profissional. Depois eu ainda volto a falar sobre essa questão da suplementação, tá? Mas vamos agora à explicação da imagem sobre a questão das funções. Veja, a melatonina, a gente tem como principais funções essas duas aqui, tá? Então eu vou começar por elas. A primeira aqui, né, sobre a questão do controle do ritmo do dia e da noite. Isso porque, pessoal, a melatonina, que eu falei que o nosso corpo produz, né, a produção endógena ocorre justamente quando estamos à noite, porque é um ambiente escuro, então é nesse momento que a melatonina é produzida. E o inverso também, né, ou seja, quando é de dia, o sol aparece, essa produção diminui. Então existe essa regulação da produção corporal de melatonina de acordo com a alternância de dia e noite ao longo das 24 horas. E isso tem a ver com a segunda função que eu vou destacar aqui, que é sobre a promoção do sono. Então por isso que a principal função aí da melatonina conhecida é essa, né, o hormônio do sono. Muita gente conhece dessa forma, porque realmente faz sentido, porque realmente a melatonina é produzida em ambiente escuro, ou seja, à noite, e ao mesmo tempo a produção de melatonina está relacionada com a indução do sono. Então tem tudo a ver, né, você ter a produção nesse momento, porque é nesse momento que a biologia, a natureza humana, entende que é o horário de dormir, que é à noite. E aí, claro, temos essas principais funções, mas tem outras potenciais ações também que a gente vai falar aqui agora. Pode atuar na defesa antioxidante. Então a gente ouve falar muito, né, sobre a ação de alimentos antioxidantes, né, mas a gente também tem alimentos antioxidantes, não só por conter, às vezes, uma vitamina C, uma vitamina E, e por aí vai. Às vezes esses alimentos podem conter, como eu falei, né, uma melatonina ou precursor de melatonina. Então, por otimizar a melatonina no corpo, né, isso também já traz um potencial antioxidante daquele alimento. Mas independente disso, a melatonina endógena que a gente produz, né, também, tem essa ação, mas, novamente, até a melatonina que a gente produz tem uma interferência do que você come. Então, no final das contas, né, basicamente, pra você ter um apoio antioxidante da melatonina, realmente, né, o que você come é importante para ter essa ajuda, esse apoio antioxidante aqui. Ajuda também no crescimento ósseo. Por isso que é importante, então, a gente entende, né, que dormir bem é importante em todas as fases da vida, inclusive nas fases de crescimento. Na regulação da liberação de hormônios, por exemplo, para auxiliar na reprodução e maturação sexual. Basicamente, eu vou bater na tecla sobre a importância do sono, como a melatonina ajuda no sono, né, a importância do sono para tudo, né, quando você dorme bem, você tende a estar mais disposto, com mais energia, com mais disposição, e isso vai te ajudar em, basicamente, tudo na sua vida, né, desde os estudos, trabalhos, enfim, coisas do dia a dia, né, que a gente tem a necessidade de fazer. Bem como as questões biológicas de reprodução. Atua na imunomodulação. E aí a gente tem, né, um importante auxílio no sistema imune, no sentido de defesa do nosso corpo. E aí, novamente, a importância, né, que a gente tem, então, de se alimentar bem, de dormir bem, de ter um bom sono, para ter uma boa imunidade. Não é à toa que, muitas vezes, quando as pessoas não se alimentam bem, ou quando não dormem bem, ou as duas coisas, né, geralmente, são fases críticas que as pessoas acabam pegando algum tipo de virose, né, infecção, porque o organismo daquela pessoa, naquele momento, estava mais frágil. Então, você consegue perceber aí, né, por coisas do dia a dia que acontecem, que tem todo um respaldo científico por trás. Auxílio aí na neuroproteção. Bom, até mesmo, né, pelo fato de ter essa defesa antioxidante aqui, né, então, tem um auxílio também nessa questão neuronal. Inclusive, eu estava dando uma olhadinha, né, assisti a gravar esse vídeo aqui, porque esse artigo aí é de 2019. Então, nessa época aí, nem tinha a Covid. Quer dizer, a Covid surgiu em 2019, né, mas lá para o fim do ano. Então, é... Mas o que eu quero dizer é que uma referência científica mais recente, né, falando sobre a questão da melatonina, inclusive, como um efeito benéfico na Covid, por conta da proteção para o sistema nervoso central, né, ou seja, proteger o sistema nervoso, porque realmente o vírus, né, muitas vezes a porta de entrada é pela inalação, pelo nariz. Tanto que muitas vezes afeta, né, o olfato. Então, o vírus pode afetar, né, essa área do olfato, pode afetar a região cerebral. Causar desordens, né, desse caráter neurológico. Ainda que muitas vezes momentâneo, mas, né, vai depender muito do caso, né, às vezes por pouco tempo, às vezes perdura por mais tempo, essas alterações, os sintomas. Então, a melatonina, ou ainda a suplementação, muitas vezes pode ser bem-vinda, né, para poder você gerar um efeito mais protetor. Enfim, é só uma observaçãozinha a mais aí, a não ser que vocês queiram que eu faça um vídeo a parte sobre esse assunto aí, da melatonina com covid, aí eu posso fazer. Mas, caso contrário, eu já fiz aí uma observação aí extra, né, para vocês entenderem que realmente tem, por exemplo aí, até porque eu falei anteriormente, né, sobre a imunomodulação. Querendo ou não, o que eu acabei de falar aí, sobre a covid, é um exemplo, né, de um efeito contra uma infecção viral. Então, de alguma forma aí, esse efeito neuroprotetor e também contra um vírus é explicativo, né, de um efeito imunomodulador também. Já que está ajudando na imunidade do organismo aí contra um tipo de infecção viral. Agora, voltando aqui para a imagem, só para finalizar, mas também um efeito super importante, né, atua na supressão de tumor. Então, você consegue ver aí, de acordo com o que eu mostrei para vocês, eu fui lendo, né, os tópicos, mas tentei ainda escrever, exemplificar. Então, você consegue entender que realmente existem várias possibilidades de ações. Agora, voltando à parte da suplementação que eu falei que eu ia voltar a falar sobre, mas também você já pode comentar aqui embaixo se você entendeu, se você gostou e compartilha também, porque não para esse conteúdo com você não, leva adiante aí. Sobre a suplementação. Cuidado, tá? Só porque eu falei aí, às vezes, que a suplementação é segura. Cuidado. Não saia comprando e se auto-suplementando, né? Porque tem que ter uma forma de uso orientada ali, né? Como eu falei, profissionalmente, procura um nutricionista, né, para adequar a sua dieta, porque eu não expliquei aí que a dieta pode ajudar. Pois bem. E a suplementação, se for o caso, também vai ser feita, porque a suplementação, quando for necessária, a gente tem que ter a questão da forma de uso, né? Qual vai ser a dosagem usada, o horário que vai ser usado, até para respeitar os princípios da crononutrição, já que a melatonina tem a ver com o ciclo circadiano. Então, se você não entendeu nada do que eu falei agora, ciclo circadiano, crononutrição, basicamente é para respeitar aí um pouco da questão da relação dessa substância hormonal, que é a melatonina, com os processos do dia e da noite. Então, não é sair usando a melatonina, a suplementação, em qualquer horário, tá? Então, muitas vezes, algumas coisinhas, quando se trata de suplementação, realmente tem formas de uso específicas, né? Assim, horários melhores de se usar. Nesse caso, teria aí que respeitar essa questão de um horário mais específico, além da dosagem, como eu expliquei. Enfim, encerro o vídeo por aqui, e agora aqui no canal tem a opção aí, ó, valeu aqui embaixo, que é uma forma de você contribuir financeiramente com o canal aí, caso você puder, né, fazer, tenha gostado do conteúdo bastante, vê aí as opções aí de você contribuir. Mas é isso, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau.